E aí E aí Não é Olegão, tem que trabalhar, né, véi? Claro, pô. Dar uma moral aqui? Com certeza. Por que cabrito caga redondo? Olha lá Porque eu fui em forma de ser Foi na festa do bolinho, ó Viu? Nem sabe Aparece uma mulher querendo ficar com ele Ele fala assim, ó, eu só fico com vocês e você fala que eu tava com o cabrito caga redondo Não vai pegar uma mulher Não, agora eu vou, porque você me deu uma ideia, ó Ele botar louco forte O cara tá infectado com vírus ebola aí, ó Já não pego Já tampou a dar uma seguradinha Agora a firma só começou Agora a firma só começou Agora a firma só começou E aí E aí E aí E aí E aí E aí